Tempo a fidel guia, que dobrava as paradas Porque cantava a pararia e a muito palácio havia Descantes e guitarradas Porque cantava a pararia e a muito palácio havia Descantes e guitarradas A história que eu vou contar Contou-me a certa velhinha Certa vez que fui cantar ao salão do titular Lá para o passo da velhinha Certa vez que fui cantar ao salão do titular Lá para o passo da velhinha E na salão de grado De ambiente nobre e sério Para ouvir cantar fado E sempre o embossado Personagem de mistério Para ouvir cantar fado Eu me sobra também Que hoje não fica ninguém Eu me sobro que eu sei Tanto a merece ao geral Descobrir-se o embossado Era rei de Portugal Logo vai deixar tão velhinha E dois com o seu Obrigada 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 Obrigada